Dando continuidade ao nosso curso de HTML5, a gente vai estar trabalhando com range e color. Quero que vocês criem uma página para mim, chamada range-color.html, com a mesma tag de HTML5. Eu não fico digitando toda hora essas tags, então vocês pegam aí como exemplo, pessoal, e dar continuidade a todos os exercícios desse curso HTML5 aí. Então tá, aqui eu já estou dentro de um formulário. Então aqui eu vou criar input, type, normal, e vou colocar aqui, range, ok? Vou salvar ele, eu já estou salvo aqui, só dei um ctrl-s, e eu vou abrir ele normal, range-color. E aqui, tá vendo? Eu consigo mover, é um objeto aqui, que eu consigo mover e... E tá fazendo qualquer tipo de coisa, qualquer sistema, site que envolve algum formulário, que envolva um número máximo, posso estar trabalhando e programando em cima desse atributo. muito bacana, né? Bom, aqui eu poderia trabalhar com o máximo, max, que a gente aprendeu, ó. Cria max 5, é... Desculpa, eu vou lá, máximo 20, aqui ó, porque o máximo tem que ser um valor alto, né? E o mínimo 5, tá? Então aqui, ó, legal, aqui visualmente eu não vou mudar nada, entendeu? Mas na minha programação poderia ajudar esse max e min, entendeu? Então, é muito bacana estar utilizando esse atributo range, certo? Ele é um controle de input normal, né? E ele recebe um número contido dentro de um intervalo, ou seja, ele tá representando um número aí, só que não um visual, e o usuário consegue controlar isso. Então, num sistema, no exemplo de um sistema, de um site que envolve um formulário, eu posso estar utilizando esse atributo aí, que é o range, certo? E agora, eu vou criar um label aqui, ó, vou escrever, ó, cor. Tá? Vou dar um br. Vou lá, ó, input, type. Então, esse atributo, ele refere-se a uma cor. Como assim? Como assim ele vai trabalhar com cor? Como que eu vou fazer? Ó, eu coloquei aqui, ó, label, cor, né? Input, type, color. Então, como que funciona? Ó, tá vendo? Ó, cor, vem aqui, ó, escolho a cor. Se eu tiver num sistema e tiver que escolher uma cor, ó, já programo esse atributo, que é o chamado color. Muito bacana, né? Ele é um controle de input normal, né? E ele recebe códigos RGB de uma cor. Então, normalmente, é o próprio usuário que vai lá e vai escolher as cores, entendeu? Ele pega um controle de RGB, ó. Eu vou lá, ó, consigo estar fazendo a escolha de outras cores e vou dar um OK, ó. Muito bacana estar trabalhando com esse atributo também, pessoal. Ó, fica a dica aí. Até a próxima aula. Abraço! Tchau, tchau.